Olá! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos comparar o processo de fabricação da Selmer e da Yanagisawa. São duas fábricas assim gigantes, gigantes. E nós vamos comparar passo a passo como uma faz um detalhe, como a outra faz um detalhe. Deixa seu like aqui, seu joinha e vai ser muito legal. Eu gosto demais de ambas as marcas. Já tive Yanagisawa, inclusive, meu pedido de casamento para minha esposa. Eu fiz de surpresa, assim, com um soprano Yanagisawa. Quem aqui fez um pedido de casamento diferenciado aí, deixa nos comentários aí. Eu esperei a minha esposa chegar do trabalho, estava ali esperando ela. E aí, um buquê de flor, soprano Yanagisawa. Então, Yanagisawa faz parte da minha história. Assim como o Selmer também, gosto muito das duas marcas, né? Yamaha. Qual é, na sua opinião, as melhores marcas aí de saxofones do mundo? Na ordem, hein? Põe nos comentários aí, Selmer, Yanagisawa, Yamaha. Ou então, Yanagisawa primeiro. Nós vamos ver aqui o detalhe das duas fábricas, hein? Não deixe de comentar. Você que gosta de saxofone, esse é o seu canal, tá? Se inscreve nesse canal aqui. Mais uma vez eu te peço, deixa o like aqui e vai ser ótimo. Eu fiz a proposta pra minha esposa, falei assim, olha, vou... Vou lá na França, vou lá na Yanagisawa, no Japão. Eu quero filmar a fábrica, mostrar o pessoal lá, né? No canal, vai ser muito legal isso aí. Amor, olha, eu tô pensando, sabe? Eu tô querendo ir lá pra França, sabe? E também ir pro Japão, porque eu quero visitar a fábrica da Selmer e a fábrica da Yanagisawa, sabe Yanagisawa? Que eu vou colocar no meu canal lá do YouTube. O que você acha, amor? E como você vê, não deu muito certo. Eu me lembro, né, muitos anos atrás que eu estive na fábrica da Selmer e filmei lá. E tudo certinho, legalizado, pedi autorização, tudo. Mas depois de um tempo, ah não, não pode mais, tive que remover do canal. Mas agora tem vídeo da Yanagisawa e da Selmer pra tudo quanto é lugar. E nós vamos ver juntos aqui no vídeo. Eu coloquei os melhores aí, os pedacinhos. E nós vamos assistir isso juntos agora, vamos juntos. Então aqui nós vemos esse barracão aqui, ó, câmera lenta. Ô professor, dá uma pausa aí, professor, pelo amor de Deus, professor. Essa entrada da Selmer desse jeito aí, professor, aparece lá. A escola que eu estudava, eu lembro ali na entradinha, a tia Lourdes ali, toda vez brava, falando Eita, molecada, encafetada. Eita, realmente, queridos, não é? Você vê lá, né, essas fachadas aí da Audi, não é? Uma coisa mais linda, professor. Me derrubado isso aí, né? Parecendo o cortiço dos Chaves, hein? Cortiço dos Chaves, professor. Me derrubado essa entrada da Selmer aí, gente. Mas vamos lá, vamos lá. Olha só, de cara já, nós vemos aí um saque supremo. Esse é o último modelo da Selmer, que coisa mais linda no momento, né? Mas, querido, ser bem sincero pra você, Eu acho que o negócio é decair, viu? Não tô sendo crítico, não. É um fato, é um fato. É um fato, é um fato. Então você vê aí, ó. Selmer supremo. Coloca o Mark 6 aí. Modelo exportação prata. Olha só. Esse é o Mark 6. Eu já tive esse sax aí, ó. Já tive esse instrumento aí. Esse é o Mark 6, que era exportado. Pra onde, aquele professor? Exportado pra Londres. Se ele vinha gravado nele ali, Londres. Nós temos os Mark 6 que eram exportados lá pros Estados Unidos, né? Então eles eram montados nos Estados Unidos. Até hoje, a Selmer ainda faz isso, gente. Ela envia instrumentos desmontados pra Londres. Envia instrumentos desmontados para os Estados Unidos. E lá são montados. Na época do Mark 6, todo o saxofone lá, montado nos Estados Unidos, ele tinha um laque mais escuro, mais avermelhado. Era uma forma de mostrar que esse sax foi montado fora da França. Então, assim também, esses Mark 6 prateados aí, escrito London. Instrumentos lindíssimos. Não dá pra comparar com o Supreme. Então, perto desses Mark 6 aí, você percebe que o Supreme já não é tão Supreme assim, hein? Então esse aqui, ó, é um engrave ainda feito à mão, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Percebe alguma coisa diferente isso aqui? Um artista dedicou tempo pra fazer isso aqui. Aí muda tudo, né, gente? Olha esse engrave aqui, que coisa mais linda. É, diferenciado, né, pessoal? Sim ou não? Professor, olha que coisa lindíssima, né? Antes de ir pro próximo passo, ó, estou sorteando esse saxofone lindíssimo aqui entre os assinantes do meu site. Olha só os engraves da criança aqui, ó. Ele vai com o tudel prateado. Eu coloquei aqui uma pequena camada aqui, tá? De veda-rosca. Eu não queria marcar a cortiça, porque eu toquei, né? Eu tô tocando no saxofone, mostrando no meu Instagram. Olha aí, as sapatilhas são as pretas, ó. Pisone. Sapatilhas feitas pra durar muito tempo, não grudam. Ele vai com dois tudens, tá bom? Então basta você passar lá no landersax.com, que já tá aparecendo aí. Você assina o site um mês, estuda comigo, tem o meu acompanhamento, e ainda concorre a esse instrumento lindíssimo aqui. Não fique de fora dessa. Então logo aí na Selmer você vai ver um depósito aí, né? Onde ficam ali todos, todo o material, matéria bruta ali que vai ser usada, né? Pra cortar esses instrumentos. Você vai perceber que a Selmer, ela está muito à frente da Enagisal no sentido de maquinários. A Selmer é praticamente toda máquina. Ela é máquina. A Selmer está bastante mecanizada, sabe? Então você vê aí, ó, as folhas de metal, não é? Que vai ser preparado o saxofone. Ele é feito em metade, queridos, sabe? Ele é dobrado isso daí em máquinas. Nós vamos ver isso aqui agora já. Então estamos aqui, ó, em câmera lenta, a entrada da Enagisal, ó, gente. Professor, mas que negócio aí de sapé aí, meu querido céu, hein? As duas entradas me derrubaram, né? Olha, Enagisal caiu o ar ali. Pessoal, vamos pôr um ar aí, vamos, né? Doar aí um ar pra eles aí, gente. Caiu o ar da fachada deles ali. Você vê que é meio derrubado o negócio aí, essa entrada aí. É meio judiado esse negócio aí. Cadê a placa? Não estou vendo nada, tiozinho. O que você escreveu aí? Ah, está escrito lá mesmo, olha lá, ó. Seja bem-vindo a Enagisal no Japão, né? Deve ser, né? O que está escrito aí? Quem sabe fala aí pra nós o que está escrito nesse trem. Não sei não, professor. Estou vendo uma lira ali, né? Já que é um pedaço da lira ali também. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Entramos aí, então, onde são fabricados os melhores saxofones do mundo. Aí você já vê ali os tubos também, como nasceu ali, hein? Tá? E gira pra lá, gira pra cá. Vamos ver o que está acontecendo aí. Estão os tubos aqui já dobrados, já. Não é? Olha aí, está perfeito aí. Você vê o material aí, bruto aí, né? Do saxofone, entra no centro de barro esse negócio aí. O que é isso aí? É o material aí você já vê que é outro esquema, né? Não se trata aí, ó, do mesmo material, tá? Bruto, né? É outra coisa aí a liga do denagisal, hein? Olha aí o que está sendo feito isso aí, ó. Olha a cor desse metal, pessoal. Você percebe que se trata de outro material. Estou dizendo que é melhor ou pior, mas a matéria-prima dos instrumentos é completamente outra aí, gente. Está vendo aí, ó? O que você acha? A denagisal ainda faz a soldagem de forma antiga lá, tá? Isso aí, não sei se é prata, se é estranho, o que é isso daí? Não consigo ver. Mas é no formato aí que o mundo todo trabalha ainda. Diferente do Selmer. Vê bem manual, né? O negócio ali. Um ventilador ali. O dedo ali, rapaz. Ventilador, meu Deus do céu. Cuidado aí. Aí sim, hein? Você já vê que está meio polido ali, né? Vamos ver como é que o cara está fazendo aí essa marcação. O que que é? No olhômetro mesmo. Mais ou menos aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí, que legal. O que que é isso aí, pessoal? Vamos lá. Estamos alinhando ali a campana ali, né? Um instrumento ali, parece. Vamos ver aqui, ó. Olha isso, gente. Professor do céu. É, enagisal, queridos. Um dos melhores instrumentos do mundo, é. Mas é bem artesanal com fabricação, hein? Vamos lá. Só no swing ali, ó. A dançadinha ali, ó. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Gente, se contar, ninguém acredita em um negócio desse, né? Ou eu estou exagerando aqui. Quem imaginou que tinha dancinha na enagisal? Dancinha, professor, dancinha. Vamos voltar para Selmer lá. Espera aí, vamos comparar Selmer. Lá, descendo ali, com o líquido ali, o churume ali. Será que diabo que é isso aí? Olha lá, Selmer também tem um negócio lá, hein? Olha lá, né? Só que aí não tem um negócio de ficar redondinho ali e fica virando ali, não. Vamos ver o que o cara vai fazer aí. É, mais ou menos, o esquema lá do dia na enagisal, ó, hein? Opa, olha o esquema do negócio aqui, hein? Meteu uma vaselina ali, uma pressão danada ali e vamos corrigir o negócio. Batidinha, batidinha e está feito o trem, meu. Olha só o esquema, hein? Olha aí, hein? Tem uns tenorzão aí, vai sair daí? Olha aí, ó, o material da Selmer aí, pessoal. Já está polido, né? Axos, lançamento deles também. Axos. Olha só, hein? Topíssimo, gente. Bonito demais, né? Olha aí, esse é o Axos. Esse é o lançamento da Selmer. Carrinho de supermercado, que eles pegaram lá do Carrinho Forno, né? Passa aí pra mim aí do Carrinho Forno aí. Esse é o Selmer Mark VI, lendário aí, né? Bem judiadão mesmo a criança aí. Ali a forma que vai fazer a borda agora da campana, ó. Muito bacana, mostrando a máquina ali. Pegou um pedaço de pau ali, cozido ali, sei lá o que é isso aí, né? Marteladinha pra cá, marteladinha pra lá, pra dar uma ajeitada. Manual, hein, gente? Olha aí que interessante. Isso aí na mão também, na unha, hein? Ajeitando a campana. Isso é só a campana do Selmer aí. 40 mil reais aí, chegou meio tortinho. É a culpa desse cara aí, hein? Olha que interessante. Se você tem um Selmer, ele tem essas marcações aí, ó. MB 1473, ó, MB. O que que é isso, professor? Olha lá, ó. É da onde ele tá nascendo ali, ó. As chapas onde eles vão ser feitas, ó. Tá todos os detalhes dele ali, ó. Isso aí vem gravado depois no corpinho do Selmer. Até hoje eles fazem isso. E a Nagisawa? Rapaz, olha essas paredes, cara. Meu amigo. Meu amigo, meio derrubado, hein, cara? Vamos combinar isso aí, né? Que a gente vê um glamour, cara. Esses instrumentos são caríssimos, caríssimos, caríssimos. Mas a fábrica ali, né, cara? Olha, papelão essa parede aí, gente. Tá acontecendo ali. E dando um polimento ali. O que vai ser a campana do que isso aqui será? Barito? Deve ser, né? Muito comprido, né? Não é possível que o cara tá limpando ali embaixo, ali. Vai cortar esse trem depois. Esse aí, provavelmente um tenor, né? Ih, vamos lá. Você parou. Meu, para tudo aí. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Esse cobertorzinho aí na Jésaral, viu? Parece cobertorzinho do mendigo lá, na Praça da Sé, lá. Vamos embora, lá do mendigo, lá. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso aí, cara. Rapaz, professor do céu. Bonito, hein, gente? Olha aí, ó. Esses campanos do bichão, hein? Coisa linda, rapaz. Pra quem gosta de saxofone. Então vamos às chaminés agora, gente. Olha aí, ó. Às chaminés mudou muito, né? Porque antigamente as chaminés eram feitas com Tony Rollins. Ninguém usa mais isso, né? Que é aquela chaminésinha dobrada. Olha lá. Eles colocam uma peça por baixo e puxa pra fazer a chaminé. Puxou, tá feito. Não tem mais aquele trabalho da bordinha, de dobrar e tal. Acabou isso aí, gente. Os saxofones da Com, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é de coleção. Eles têm essa chaminé, tá? Dobradinha assim. Deixa eu mostrar pra você aqui. Que a base da chaminé, ó. É dobradinha, ó. Pra que isso? Pra evitar vazamentos, ó. Então aqui, ó. Todas as chaminés desse instrumento são feitas com esse tipo de borda. Ela é dobrada. Mas as fábricas abandonaram esse tipo de processo aqui. Então hoje você não se vê mais isso aqui. Você conhece alguma fábrica que ainda faz esse tipo de borda aqui? Deixa nos comentários pra gente. Essa é a chapa que vai ser feita nos Tudéis agora, ó. Olha ele mostrando como é que é feita a curvatura do Tudel. É uma pressão, hein, gente? Que entorta o Tudelzinho, ó. Olha isso. Aí joga o mexinho ali pra descansar. Máquina de novo. E aí você vê que o volume do Tudel na Selmer, ó. É feito com uma injeção de pressão, ó. Um óleo. Um óleo sobre altíssima pressão, ó. Vai dar a forma no Tudel, ó. Olha o Tudel deles, ó. O cara põe dentro da churrasqueira ali, ó. Mante de brasa no fundo. Na churrasqueira do Tudel, professor! Na churrasqueira do Tudel, professor! Ah, aquece no maçarico ali e voa embora. Olha que cor mais linda, hein? Aí coloca o quê? Aí coloca numa máquina de pressão também, igual a da Selmer lá. Dá-lhe pressão pro bichinho desentortar esse trem aí. E ficar no formato que nós conhecemos, ó. Olha aí, ó. Eles deixam ali também um exemplar ali pro funcionário ter uma ideia do que eles estão fazendo, né? Porque às vezes muitos deles aí nunca pegam um sax na mão completo aí. Só monta partes, né? Pecinhas, por pecinhas. Radião ali, tocando ali, né? Vai saber... Não, mas é japonês, né? Tchocotoro, tchocotoro. Tá cantando lá a música ali. O pessoal fica animado ali na fábrica, né? E a Nagizawa, ó lá. Solda de novo, ó. Com um estanho, né? É a soldagem deles ali, ó. A Selmer, isso aí, cara, tá muito moderno isso aí. Tem nada a ver com a Nagizawa isso aí. É um modo que fazia lá na época da minha avó, lá. Minha avó, na Assembleia de Deus, na época não podia usar sutiã, que era pecado. Isso aí é dessa época aí. Soldagem da Selmer, gente. Dá uma olhada nisso aqui. É feito com uma carga eletrostática, que trava o mecanismo ali, temporariamente, pra que se veja se tudo está no lugar certo. Então, só então, vai ser soldado pra valer. Isso aí que você está vendo aí é uma carga eletrostática. Quem conhece sobre isso, deixa aí nos comentários aí, se você já ouviu falar sobre isso. É assim, o ó do borogodó de soldagem. É isso que eles estão fazendo aí na Selmer. Isso é muito moderno. Aí, por fim, ó, vem, entre aspas, confirmando aquilo que já foi feito. Você tá vendo ali, ó? É o outro nível, gente. O negócio é top. Eu sou muito fã dos instrumentos da Selmer, todo mundo sabe isso. Gosto muito, gosto do timbre. E a Nagizawa também está entre os instrumentos mais caros do mundo. Mas, se eu tivesse que dizer aí entre um e outro, eu ficaria... O que é isso aí, gente? Pelo amor de Deus, professor, traz aí isso aí. Parecendo o coral lá do Lula Molusco, lá do Bob Esponja, que trem aí. E vamos ao que é o banho agora, hein? São os banhos químicos que vão fazer o laque do instrumento, né? Vai começar a trazer a cor dele, a preparação, pra que ele venha a ser laqueado. Olha aí esse painel, gente. Que coisa mais linda. O nosso abraço aí a todos os Luthiers, né? Do Brasil aí, fora do Brasil. Olha que coisa linda. Você montar um negócio desse aí, gente. Não é pra qualquer um, não, hein? Voltamos agora pra ir a Nagizawa de novo. Olha aí agora a separação. O que é isso aí, cara? Morri! Os caras separam pra não bater uma coisa na outra aqui com... O que é isso aí? Bolsinha da Hello Kitty, pô? Olha o tanto lá, gente. Pelo amor de Deus. O que é isso aí, gente? O cara chegou e falou assim, Vem cá, meu filho. Fim, não vai pra escola hoje, não. Por quê, pai? Por quê? Porque agora eu vou usar todas as bolsinhas da Hello Kitty. Ah, não, pai, não. Vou levar pra fábrica agora mesmo. Agora mesmo. Não, pai, deixa aqui, pai. Mas vamos lá. Agora a fama da Nagizawa é essa aí. Ai, todo mundo sabe isso aí, que eles têm assim... A montagem deles é uma das melhores do mundo. A mão de obra na montagem dos instrumentos. A Nagizawa tem fama de ser realmente os melhores do mundo nisso, em acertar o instrumento, em colocar cada peça no seu devido lugar. Claro que todos eles fazem isso, mas a mão de obra deles é especializada. Olha aí o pessoal aí, ó. Diz que é outro nível, né? Mas você vê aí o negócio aí, cara. No colo, né? Tem uma bancada, uma mesa, né? Ah, tem mesa. E vai lá no encate ali, empurra daqui, empurra dali. Você percebe que todo esse trabalho está sendo feito, e esse sax não foi laqueado ainda, hein? Eles montam e preparam todo o saxofone antes dele ser laqueado. Pra depois que for laqueado, é lógico que ele vai ser montado de novo, mas ele não tá laqueado aí, pessoal. Percebe isso? Então você vê um sistema aí, meio diferentão aí da Nagizawa, né? Eles vão montar primeiro todas as peças, tanto da Nagizawa como da Selmer. Isso não vem de outro país, viu? Eles preparam todas as pecinhas, tanto da Nagizawa como da Selmer. Isso não é feito em China ou sei lá na onde. Eles fabricam lá mesmo. Todas as peças, sob medidas. Tudo, 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 tudo é feito ali. Mais máquinas. Selmer, máquina, mecanizado no último, né? Essas aí são máquinas de polimento. Tá jogando as peças, ele vai ser polido aí. Olha só, parte manualmente. Isso aqui está preparando pra receber o laque, pessoal. Não tá laqueado ainda, ó. Agora sim, ó. Olha a área de laqueação da Selmer, pessoal. Parece uma coisa do outro mundo, né? Muito bonito. Os retoques finais ali, por um operário, mas você vê que muita coisa é máquina. Mecanizado, coisa mais linda. Bonito, né? Mas esse engrave aí, pessoal, esse engrave da Selmer, você percebe que ele é feito aí. Isso é máquina. Isso aí não é feito à mão, não, pessoal. Ó, dá pra ver que isso aí é máquina, né? Na minha opinião, não acho bonito, pessoal. Não curto isso aí. Eu acho bonito como era feito antigamente. Conversei uma vez com o Jerônimo Selmer. Cara, muito gente fina. Me tratou assim, parecia que eu era o rei. Sendo que eu não sou nada, mas parecia que eu tava o rei ali. Eu lembro que eu recebi um e-mail muito atencioso do Adriano Lóreo. Vocês conheceram ele? E aí o e-mail dele dizia, olha, o Jerônimo Selmer, que é um dos filhos, né? Dono da Selmer, vai estar aqui na loja no sábado. Você não quer vir aqui pra ter um papo com ele aqui, não? Rapaz, lógico que eu quero, né? Fui. O cara, muito gente boa, conversou comigo. E ele falou assim, olha, nós estamos mecanizando tudo. Hoje em dia, uma das únicas coisas que nós estamos fazendo aí é o engrave, mas não vai ter mais. Porque o mercado não dá pra ter engrave mais. Vai ser tudo máquina. Em breve, será tudo máquina. E você tá vendo que está sendo máquina hoje. e eu acho muito bonito o engrave como era antes, na mão. Isso aí, aí a Nagizal ainda faz os engraves todos na mão. E eu acho bonito demais, gente. Porque é um artista, né? Olha lá, as máquinas fazendo ali, ó. Põe lá o desenho pré-concebido, rabisca dali, rabisca daqui e pronto. Então é bem diferente, né? Os ornamentos feitos na mão é diferenciado, né? É um artista que tá fazendo. Vamos lá pra Nagizal, ó. Então aí você vê Nagizal, ó. É outro nível. É um artista mesmo que vai fazer isso aí, gente. Olha só o engrave deles na unha. Fica diferente? Evidente, né? Evidente. Porque é um humano fazendo, né? Quer dizer, é outro nível, né? Então bacana, né? Eles têm lá o cobertorzinho deles, a toquinha da Hello Kitty. Mas olha o engrave dos caras na mão, gente. Bonito, hein? Olha o laqueamento aí na Gizal, gente. Olha essa câmera aí, gente. Olha esse lugar aí, pessoal. Tem que emendado ali do lado, ali, professor. Negócio de madeira ali. O Zé lá do cobertor. Que feio, professor. O Zé do cobertor fez ali. E o que se lasca? Todo trabalhador ali tomando um banho ali do laque ali. Vambora, vambora. E é isso aí, meu amigo. Os tudézinhos ali. Sobe essa máscara aí, Zé. Sobe essa máscara, Zé. E aí, vamos lá. O que é agora? A montagem de Nagizal, então. Os kits ali separadinhos. Cada kit desse para cada saxofone. Isso aí, tanto a Selva como a Nagizal, eles produzem as peças específicas para aquele modelo ali que está sendo feito ali. Para aquele exemplar que está sendo feito ali. Olha aí. A cola das sapatilhas. Naia Nagizal, feita com uma massinha ali, né? Tem a quantidade certinha. Coloca-se em cima. Olha ali. para aquecer, né? Deu um corte ali, mas você vê que é isso que está sendo feito ali. Opa! Cola a TechBonder na mesa, hein? Cola a TechBonder na mesa para colar as corticinhas, hein? Um monte de gente fala que não pode. Estão usando isso aí. Cola a TechBonder. Eu conheço a colinha aí, hein? TechBonder é isso aí, minha filha. Ah, se você vai enganar nós, meu irmão. Olha lá. Ah, pegou aí, ó. Que isso, hein? Que isso, hein? Só na TechBonder, filho. Passa ali, já escora na barriga a moezinha ali. Vambora. Prática total. Olha lá, ó. Uma colinha ali esperta. E ajeita daqui, ajeita dali para fazer o quê? A montagem, ó. Essa é na Gizal, hein? Olha aí que bacana, hein? Mostrando ali, ó. Cada um faz uma parte, ó. Isso aqui foi feito a mão direita, a mão esquerda. E vamos para a montagem, então, ali do Selmer. Montagem da linha Selmer agora. Escorado na barriga também, gente. Agora na barriga, ó. E acerta daqui, acerta dali. Quando você vê um trabalheiro dessa, né? Você fala, professor! Saques barato, hein? Barato, hein? Olha lá, apoio de polegar ali do Selmer. E tá montado danado, hein? Olha que bonito, gente. É os kits, ó. Cada bandeja dessa é um saxofone. Muito organizado a Selmer, hein, pessoal? É um nível superior essa fábrica aí, eu acredito, hein? Muito lindo mesmo. Pessoal colando as sapatilhas também. Sapatilhas, querido, de grandes instrumentos. Essa história aí que você troca de cinco anos, sei lá, isso é mito, viu, gente? Você cuidou bem das suas sapatilhas, secou seus saxos por dentro. Sapatilhas duram décadas. Décadas, tá? Você vai trocar uma ou outra sapatilha ali porque ela é bem cuidada, hidratada, você seca ela. Isso vai durar pra muito tempo mesmo. Muito tempo. Então você tá vendo a finalização ali, ó. Lubrificando, colocando meus parafusos transversais aí da lateral. Opa! Batidinha básica. Tá ajeitando todo o seu Selmer aí, ó. Coisa linda, né? Bonito de ver, né, gente? Topíssimo, hein? Bancada toda em couro. Coisa chique, gente. Passando a luz, né? Todos eles fazem isso. Saiu comum mesmo, só era mais escurinho ali, ó. E testar. A testagem agora, ó. Parte importantíssima. Testar esse instrumento. E agora vamos à testagem da Inajizawa, pessoal. Só que não, porque a Inajizawa não testa os saxofones deles. E isso aí na minha opinião, queridos, eu fiquei assustado com isso daí, viu? Eu achei assim, realmente... Ninguém. Ninguém toca o sax. Não tem um saxofonista ali que vai tocar o sax em nenhum momento do processo. E aí, o que você acha? Tem que testar um saxofone ou não? Eu não imaginava que seria assim, não. O que você acha disso? Você sabia disso? que a Inajizawa não testa os saxofones deles? Eles confiam tanto no processo de fabricação deles que eles... Não, não precisa testar, não. Isso aqui está top. O que você acha disso? Então, aqui, por exemplo, eu tenho as minhas boquilhas excelentes, não é? E essas boquilhas aqui, eu testo uma a uma. Por quê? Num lote de 200 boquilhas, geralmente, aí, uma média de 3, 4, as 5 boquilhas não estão boas. Precisa voltar, tem que regular de novo e muitas vezes, nem regulando de novo não presta, não serve, não dá certo. Então, por quê? O processo de fabricação, isso é comum, não é? Carro é assim, dispensa coisa, geladeira é assim. Todo processo de fabricação tem a fuga, tem aquilo que não vai dar certo. Então, para isso, nenhuma boquilha chega no cliente antes de passar por mim. Ela recebe um selo, que eu estou com um selo aqui e eu coloco um selo nela de aprovado. Aí volta para a fábrica. Então, isso aqui é muito importante. Eu testo boquilha e eu creio que uma boquilha é uma coisa muito mais simples, não é? Do que um saxofone. Saxofone é uma coisa muito mais difícil de ser fabricado. Eu acredito que sim. Precisa sim testar tudo. Então, na Selmer, pessoal, após a testagem, aí, esse sax vai ser embalado. É tocado lotes, mas toca muito sax ali na Selmer, pessoal. Fazendo testes, vendo se ele está alinhado, se ele está todo correto. Aí, é lógico, o cara mora em São Paulo, o sax dele não chegou ok, ele manda para um luthier, ele tem um respaldo. Agora, gente que mora no interior aí do Brasil, em lugares onde não vai ter um luthier, você compra um saxofone de 40 mil reais no Inagisal e não foi testado, o sax não chegou bacana, você vai fazer o que com esses sax? Você vai ter que mandar para um grande centro, seguro, medo de extravio, roubo. Então, é complicado, hein? Agora, o que eu achei muito bonito nesse vídeo, tanto nas duas fábricas, o elemento humano é fundamental ali, você percebeu isso aí? O elemento humano é tudo ali, até mesmo a parte de martelar a campana, você percebeu isso? Que nas duas fábricas é feito isso manualmente, tanto da Selmer como da Inagisal, a pessoa é na mão, não tem máquina para fazer essa voltinha perfeita aqui, da campana aqui, isso aqui, é feito na unha ali, um humano fazendo, isso é muito bonito, não é? Porque o humano ainda indispensável, como é que vai ter uma máquina para montar um trem desse aqui, gente? Então, assim, eu acho lindo, achei lindo isso aí no vídeo, a importância do ser humano, que é o que a gente não está vendo na guerra, a guerra e o Hamas, eu fico impressionado que no começo a mídia, e até mesmo o governo meio passando pano para o Hamas, é algo que não tem explicação, tem a fake news, o Hamas decapitou 40 bebês lá, passou isso aí, os jornais, e depois o jornal falou, não, não, na verdade, não foram 40, foram só 3 bebês decapitados, pessoal, decapitar bebê, que seja um bebê, dois bebês, isso aí não tem desculpa, não tem perdão uma coisa dessa aí, nós ficamos chocados com a barbárie humana, o ser humano, porque na verdade só existe uma raça, é a raça humana, nós criados por Deus, e não tem explicação, algo assim, me deixou muito triste, quando eu vi essa situação aí do Hamas invadindo ali aquela festa, você deve ter percebido isso, Israel tem um Deus, e naquela festa estava sendo cultuado outro Deus, você vê como está tudo meio bagunçado ali em Israel, toda a base que nós temos, os cristãos, por exemplo, a nossa base toda, eu sou cristão, sai lá de Israel, nossa Bíblia, o Antigo Testamento, tudo ali, quantas e quantas passagens de Deus falando, olha, não tem outros deuses, não tem outros deuses, e aí você vê Israel ali cultuando outro Deus ali, é muito estranho, está meio fora ali da curva, é por causa disso que aconteceu? E é muito triste, eu não vou entrar nessas questões de religião, mas é muito triste, você ver o ser humano sendo assim, coisificado como foi, não é? Estoura lá aquele míssil na gravação desse vídeo ainda, não se sabe se foi Israel, se foi o Hamas, Israel mostrou umas imagens lá, parecia que veio do Hamas, o míssil, caiu em cima, 500 mortos, crianças sendo mortas, não é? Não sei quando você está vendo esse vídeo, de repente você está vendo esse vídeo, já passou tantos anos, já foi e já aconteceu coisa muito pior do que isso, espero que não, mas a tendência é essa, no fim dos tempos as coisas vão ser piores ainda, Eclesiastes diz isso, é melhor ir aonde há luto do que aonde há festa, coisa mais doida Salomão falando uma coisa dessa, porque aonde há luto a gente lembra do fim de todos os homens, nós todos vamos morrer, nós todos vamos dar conta dos nossos atos, a Bíblia diz que isso está aí em vários lugares, que nós vamos ser julgados sim, conforme as nossas obras, nós somos contra todo tipo de violência, os palestinos não merecem estar passando por isso, aqueles inocentes que estão ali no meio, o pessoal de Israel ali, que isso termine bem, vamos orar por eles lá, que Deus tenha misericórdia daquela região, daquele povo todo lá, mas deixa aí nos comentários aí o que você achou do vídeo, você esperava que as fábricas seriam como foram, ficou surpreso com uma fábrica ou com outra, sabia que o engrave é feito desse jeito na Selma? Escreve aí, sabia, professor, sabia ou não sabia, olha só que lindo, a Yenagizal ainda faz o engrave na mão, muito lindo, fica um resultado lindíssimo esses engraves assim ó, é muito bonito demais isso aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal e ó, esse vídeo aqui tem ajudado muitas pessoas, se você não viu, clique aqui, vai ser muito legal, os 10 erros que você não pode cometer, esse vídeo aqui tem informações importantíssimas, dá uma conferida aí. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.